E dezembro chegou em clima de copa, né? Clima de copa, clima de Natal e clima de lá, assim como é aqui no St. James Residencial Senior. Aqui os hóspedes se sentem em casa e são tratados com amor e cuidado. Uma estrutura completa para aquele seu ente querido que já está na melhor idade. Venha conhecer toda a estrutura que o St. James oferece, tanto em hotelaria quanto também em home care. Então, esse ar gostoso do St. James vai receber o seu ente querido e cuidar dele com amor. E aí você vem só para aquela visita especial. St. James Residencial Senior, proporcionando ao seu familiar saúde e bem-estar durante o seu estadia. Agende uma visita.